Um Corolla me passou na faixa dupla Está lambendo a minha traseirinha já Vamos ver o que que acontece Sabe o que é pior? Porque eu não tenho nem via fácil na bosta do carro Via fácil é a melhor coisa que tem Sem parar via fácil é a mesma coisa Não sei lá se é a mesma coisa É o mesmo serviço, mas empresas diferentes O cara vem lambendo contrapassar, né, Dusterzinha? Está com plessa, filho, sai mais cedo de casa Não faça bosta, não Já saí 5 horas da manhã de Curitiba Cheguei às 8h40 8h30 em Guarapuava Saí 11h50 de Guarapuava Estou indo para Curitiba Não tem nenhuma pressa Aconteceu alguma coisa muito grave Não vou correr não Aconteceu, já não tenho o que fazer Que se foda Há tempo atrás eu não parei Minha esposa morreu Ai, a Maria Joaquina morreu Eu falei, e daí? Eu estou em Floripa O que você quer que eu faço? Ah, você precisa saber Eu falei que era que se... Exploda? Caralho O que eu quero saber da Maria Joaquina O negócio é simples e fácil Estou em viagem Não estou disponível para ninguém Alguém perdeu a botina E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.